O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que? O? 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 Não há misspeitos em mãos feitos em mãos feitos,novas heures de bulgespero E aí Esse é o chato que dizemos no lugar da mitra. Ele não sabe o que é isso. Uma coisa que desceu a gente. Ela vai falar sobre todos os dias. A gente vai falar sobre eles. A gente vai falar sobre eles. Eles não têm uma palavra de gimora. E aí não tem uma palavra de gimora. Então a gente sabe que as pessoas que começaram a falar sobre isso. A gente vê que isso é uma palavra de gimora, uma palavra de aluna, uma palavra de aluna. Isso é um homem que se torna para ver. E aí, o que você conhece? ou perguntar o que é o que é a pessoa que está no chaveiro. Então, quando você começa a se levantar, eu posso começar. Você pode começar. Eu vou fazer uma resposta para você. Ah, você diz que eu não perdi. Mas você não perdi. Então, se você está no chaveiro, você pode memer. E esse é o que você está no chaveiro. 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 Você está no chaveiro miro e eu Sammy próximo amarrote. Ou às vezes isso é de Profila. Você está no chaveiro. Você está no chaveiro. Eu estou no chaveiro. Você está no chaveiro. Você está no chaveiro de um followers. Você está no chaveiro. Estou na chaveiro de um还is. Você está no chaveiro de um nowücken. Ele não quer o chaveiro de um protests. Você está no chaveiro de um fran세요. Você está no chaveiro de um popol. Nós falamos, Nós falamos, Mas o dentro de suas vidas Sei que haven't se reforçado. E é importante que você achará com a vida de seus vidas. E que é isso? Não é porque não são deslumadas, mas eles criaram sobria e cumprir eles e seriam nas milhas. Isso é difícil, é difícil, isso é difícil. E aí, nós falamos atrás para estar aqui, e dizemos que você gostaria de encontrar essas vidas, mas essa acha que você gostaria de encontrar. Mas eles falaram, mas eles falaram assim, mas eles falaram assim, e dizemos que você gostaria de encontrar você. como é isso? isso é um monte de reposição é um monte de reposição mas é muito bom o próprio domínio não é um monte de reposição eu não sei que as pessoas eu vou dizer que você é o seguinte você tem que te ver você tem que ter que reposição e você diz que você tem que se reposição a reposição que você está comprando e não tem que serão tentativas, nem a pessoa que não tem mais de risco de que a gente não tem mais de milhares. Igreus Moise em um dos centéis, que se inscreva em G. E não se esqueça de que você possa achar este ano passado. Isso é um bom assim, mas me disse que você conhecia o ano passado. Ele sabe que você conhece o ano passado. E isso, o que você quer dizer? Você quer dizer, você quer dizer, você não quer dizer o que você quer dizer. Mas, parece que tem um problema que não é mais feio. Se você não conseguiu fazer isso, então, você pode gravar a cara de um homem feio, não pode ser mais feio para o seu lugar. Esquirem vocês com isso em seguida. E o primeiro passo é que você traz aqui, ele traz aqui uma história de uma tradição de conhecimento e você está dizendo que as pessoas sentem um filho de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um filho. A espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um filho. Mas, depois de uma espécie de uma espécie de um filho, outro filho, um filho de um filho, Isso é o amor, é o amor, é o amor. O amor é do mar. Então, você consegue conversar com o amor. Então, a gente começa com o Malmão. A gente faz com o Brasqueira. Você diz o que faz com o Sol para mim. Você escreve uma garota. Ou em uma garota, tem a questão de ver com o nosso cérebro. E você faz com a questão de ver com o Sol? O Azul é o Chido. O Zul é o Chidu. Você sabe o que é a vida muito e o que é a vida. Em dinheiro. Muita música. O homem deve dar a massa em casa. Para o que dinheiro deve dar a massa em 1,000 gente. A massa em casa deve dar a massa. Então, depois, dizemos o próprio time em valem a compra. Cada pessoa deve dar a massa em uma hora de 1,000 pessoas. A maioria de duas vezes vão subir. A massa deve dar a massa em casa. Isto mais o mais. Não, mas... Não, mas... Isso é muito difícil, não é difícil. Como é que eles têm tido a 1,000? Mas isso é muito difícil, isso é muito difícil. E a interessante coisa que você traz aqui, você traz também a 1,000, mas você sabe a 1,000. Então, a primeira coisa que você tem um é muito mais. A primeira coisa que você tem um é muito mais. A primeira coisa que você tem um é muito mais. aqui Exичего ETH Existem Existem Existe 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 Isso é o que você conhece. Mas estátoub achando é que não se captava em chale o mundo nickou, finda assim. Então é o vídeo de igreja. Se euと思amos no local, não é muito importante para você, quando você procurar um incêndo, não é muito importante para você, não é muito importante para você, não é um grande sobre a história. Não é um vídeo de igreja, não é um grande sobre a história da história. Agora, não é muito importante. É o vídeo de igreja que é tudo isso que você escolhe. Na minha cidade, você acha que não tem nada. Você vai fazer um pouco mais de errado. A segunda chávez é um braço para os seus funcionários. Nós temos que fazer o banco, nós temos que fazer o banco e nós temos que fazer o banco e nós temos que fazer o banco. Então, se eu já fiz um braço para fazer o banco, nós temos que fazer o banco e não tem que fazer o banco. Mas o pessoal, sabe que o Brasil era muito mais apresenta, entendam que o Estado estava em início ao mundo. Então, o arite da linha, é a comunidade que as pessoas passassem a forma de comunicar aquilo. Só um problema, a pessoa que sabe que é a situação de gráceira. A pessoa vai seguramente, ou no calor. Mas tem um sistema. A pessoa que sabe que se transforma, mas sabe o que é que acaba fazendo a gente toda uma língua. Mas a pessoa designa. Então, olha onde está o senhor. que eles estão fazendo um lado dezubembro. O que eles estão fazendo, pois eles estão fazendo um bom dia. Quando eles estão fazendo um bom dia, eles estão fazendo um bom dia. Os meus filhos foram feitos. Os meus filhos foram feitos, mas eles foram feitos. Quando eles estudaram, que eles fizeram um bom dia de semana, em uma reunião com ação em uma reunião com ação então, a reunião quando o rei está sendo reunião com ação a reunião com ação a reunião com o rei e a mão de rosa então é o seguinte o nosso pastor disse que o rei não, e o rei não, dois menores com ação é o rei de que você conhece Eu sei que ele não é um grande santo, onde você vai? Você pode até ficar com a externa. Mas o deus african, eu sei que é um grande santo, mas eu sou como um tom. Eu não sei como um tom. Eu sei que ele tem um tom. Na minha opinião, ele sabe como o tom. Esse homem está no mundo, ele vai até lá. Ele disse que o homem estava no mundo sem ser feito. você virou o Espírito Santo, o homem não consegue fazer uma área para o 2º. Você vê isso mas não se torna, o Espírito Santo. E nessa testa, você viu o homem que vocês viraram, que tinha duas famílias? Eu disse, não era bem, é muito importante. Mas, dispera que todos os que, que eles tinham comido saudades. Aí você vê? Isso é o Espírito Santo, a gente não viu as a Espírito Santo, mas eles iumos, eles não vão fazer mais. Isso é o Espírito Santo, Então, é o que eu conheço? Em 1909, segundo o quinto, ele disse que ele tinha um pouco de uma espécie de espécie. Você... ele disse que ele disse no chido. Ele disse, ele disse que ele estava no espécie no espécie. Ele disse ele... é é e está é é é é é é Eu falo assim, eles disseram que eles falaram duas pontas de cinco. Esse é um caminho que muitos vão ficarem com os quilômetros. Eles falaram assim, eles falaram que eles falaram com os quilômetros e o seu quilômetro. O que é isso que existe? Isso é uma bombaです. Outros pontos são a place dessa bomba, a parte do gômetro. A parte da espécie do gômetro no uso. Mas o que você acha? É isso aí. você me abralo a missa-se essa vajá até o rachê prochanco você começa a dizer o que você faz as pessoas que estão ao arco para o pão ou você decide que estáBE esse homem que vem assim, que vem assim, que está ficando do pão assim, que está Pilgrim em esse gás em 17 anos você sabe que está o pão que está chegando para o pão você me abralo a missa-se você me abralo 10 pessoas 22,15 pessoas você me abralo com eles vajá para ir a missa-se-se para a missa-se então você vai isso tudo isso com o pão e por isso que o povo não tem que se transformar a mesma coisa que o povo não tem que se transformar e que o povo não tem que se transformar e que o povo não tem que se transformar e então a coisa que está fazendo a pessoa que tem a dizer uma série interessante e você disse que é para vocês um exemplo de Prym Kanevski o livro o bucho tinha muito tempo no dia, e ele tinha o clíster da casa. O segundo bucho era na casa, e ele foi fechado, não tinha o rosto. Mas você já sabe, o bucho era que ele tinha o clíster para eles, então, o bucho era um o bucho o bucho o bucho a classe e eu vou fazer o que eu posso ajudar e eu acho que você está fazendo o mito e não vai sozinho então passam você a segunda a segunda aula que você está dizendo é que você está chegando sim é que você está chegando é que você está chegando sim é que você está chegando você está chegando a gente acha que ela usa uma luz e ela faz o tomando isso, então ela te deixa numa ameaça e vocês assistem a mim, e eles não gostam, mas vocês não acham que eles conhecem no ar, mas eles não gostaram, e eles me ajudaram na 13 e não começaram, mas 17. Então, ele vai fazer uma luta em 19. Mas você diz que eles não gostam de fazer isso, vocês ajudam vocês, eles levantaram, ele não se tornou bom, ele não se tornou, nao isso não se tornou. Mas você factura, quando elesavam lá, eles sozartos. Eles não tinham nada de ver. Eles tinham errado. Eles tinham errado. Não tinha errado. Não tinha errado, não tinha errado. Quando eles eram errado, eles tinham errado. Não tinha errado, eles tinham errado. Eles tinham errado. Ele disse, quando eles começaram a errado. ele falou, interessante coisa que ele fez. Mas nunca deu pra aprender. Mas depois dele. Você traz a palavra de Jesus, quem é a palavra de Jesus? Você faz um grande, você faz um grande deudaio. Hoje eu acho que é um problema, mas você faz um grande deudaio. Você faz um grande deudaio porque você faz um grande deudaio. Você faz um grande deudaio. se eu não mostro o canto, então a gente não tem o verbo. Eu não tenho a ver, 2, 3. Eles não têm a ver. Eles não têm a ver. Então o que a gente tem a ver, é que não tem a ver. A gente tem a ver. A gente tem a ver como um homem. Então o que a gente tem a ver a ver como uma verbo, é... A verbo que tem o homem. A verbo que tem o verbo. OS no amodo a a o a a a a ele não consegue át Tiffany mesmo se opõ Sog習 imminent então vai sera mesmo esse é um atадimento é um mento é uma pessoa maior então sempre ele precisa estar se você cair virão vai ficar com aiateira vai virão então vamos vocês irão verão Então, vocês sabem que se derrubar no ar, que muitas pessoas não falam, mas o comum é que eles ficam no ar. Mas vocês dizem que eles conseguem melhorar o ar. Então, eles falam que eles não falam sobre isso. Mas eles falam assim que eles falam. E eles falam assim que elas falam o ar. E aí, você percebe que eles falam o ar. e ele tem que verificam onde tem gente onde tem um para tivés Os XXX É muito importante para saber mais com o Espósito E aí tem o mesmo o que o Senhor tem quatro e alguns não tem a ver Acho que esse me ativou para mim. Não podemos ver como eu brilho. A ideia de que o que eu realmente não posso desenhar. Você sabe que eu não posso desenhar, mas agora eu vou dar uma palavra. Eu brilho para direita em nomear o Ovo, ver os dois. A pessoa fica em dois. Então, ele está tendo um pára de verende a boda. E nós abriamos. Vai no próprio." E estou levando por aqui. e isso aí um um se tem um trabalho. Então você quer dizer que tem um trabalho sobre o trabalho com o tempo. Então o trabalho com o trabalho é muito bom, se você quiser um trabalho com o trabalho. Mas você, se você quiser ver o que é o dia do dia 16 de.15, porque é uma pessoa muito bonita, quando você quiser ver o que é um homem que é que é um homem. O que é um homem que é um homem que é um homem. Você pode ser atiados, O que você diz? Você conhece o rabbi de Paris, dois primeiros. Você sabe o que você traz, dois primeiros, dois primeiros, dois primeiros, O que você diz? O que você diz? O que você diz? É um descanso. É um descanso. É um descanso. Como você está no momento em 3, 12? Mas na minha palavra, eu estou no chão. Eu estou no chão. Nós vamos fazer um descanso. Nós temos um descanso. Nós temos um descanso. Você está dizendo que você não tem um descanso. Ou você não tem um descanso. Depois desse descanso. Nós temos um descanso. É um descanso. Nós temos um descanso. O rabbi de Paris. É um descanso. Ele nos viper. Nós temos um descanso. Nós temos um descanso. Nós temos um descanso. Ou em um descanso. Eu entendi. o seu corpo, você sabe? é um corpo, o meu corpo, que parece que está em um esclavão, e o esclavão aqui no morro. É isso aí, o que é o que ele acha, é um esclavão muito importante. Eles foram fechados, eles foram fechados, eles foram fechados, e eles foram fechados e eles foram fechados. A gente não sabe, mas eu não sei se eu, então ele foi um prazer em Rússia, ele foi um esclavão, ele foi um esclavão, ele foi um esclavão, ele foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado, eles foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado, e ele foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado aquele que ele foi fechado. Ele perguntou, o que o Senhor sabe? Ele conseguiu? Ele foi fechado, né? Ele conseguiu falar, eu sou em Rússia, eu estou aqui em Sabeira, mas ele falou que ele tinha um esclavão, ele foi fechado, ele falou que ele ficou aqui, aí até o que ele falou, que tem um momento que dizia, que ele fez a trabalho no comunismo. Se o meu papel tem um pouco, Eu sei que ele tem um homem. Eu vou dizer, não é tão assim, mas se sentarem juntos, você tem um agilhante. Isso é isso em meu coração, se eu sou um agilhante, eu quero ser um agilhante, não se vê melhor do que isso. Em cada um país que se vê o que é muito grave, você vê o que é muito grave. Mas na Capulí, isto é a situação... Estou falando sobre os jovens, eu fico em casa com uma equipe de imanismo, uma equipe de imanismo, com um novo dia que não tinha imanismo, foi uma equipe de imanismo, que é uma equipe de imanismo. Nós precisamos de imanismo, Então, eles me disham uma coisa fora da minha linha. Então, nós temos uma coisa fora da igreja e quem diz ela, você diz que ela é a igreja e quem diz ela é uma igreja. Mas eu estou na igreja de mim, olhe para que ela faça. Porque ele estrae em uma igreja oенерismo de habitantes em início de segunda-feira. Nós estamos esperando a uma igreja da palavra. Nós temos que vergonha. Nós temos que vergonha com o lugar de habitantes em início de novo. Nós temos que vergonha a igreja, mas não vai dizendo para mim, que é um lugar que o lugar de habitantes. O que é o que é o que é o que é o que é? A pessoa que vive, a pessoa que vive em milhares, tem milhares de truque em milhares como vocês. Mas não, mas não é isso no sentido. Mas não é isso no sentido. Mas você pergunta, você pergunta, você diz, você diz, você diz, você diz, você diz, você diz, O negócio? 或者 ir atrás de того que o negócio isso? Agora, para a myada übol, o dinheiro dela tem 그래요, daqui costouить um dinheiro vigente, você diz que você diz que no negócio foi, o negócio está fazendo um negócio, ela faz mais do negócio. Ele explica. Ele se ensina para quem conhece. Ele entrou em umatoi em pé do que você quer. Mas ele entrou em uma coisa que tem mais raiz. Ele não sabe. Não sabe. Tem mais raiz. Tem mais um negócio. Tem mais um negócio negócio. Ele se ensina para você. Então ele nos ensina para isso. O mundo que estilera em uma terra. O mundo que se ensina para isso deve ser mais raiz onde você. Você não sabe mais raiz onde... Você diz para você. O mundo que está se ensina para eles. Você 안ira de você. Eles dizem para eles também. então eu gostei da minha companhia aqui a companhia é a companhia e a companhia e a companhia a companhia e não sozinho eu sou eu estou fazendo vocês você está fazendo a companhia Você sabe que é o melhor que você conhece o que você conhece o que você conhece. que eu não gostei de ouvir, mas eu queria fazer um grafologo. O grafologo é um homem que não é um judeiro, e quando ele é um jovem ele não é um jovem, ele não é um homem que conhece apenas o conhecimento daquele homem. Então, eu mandei para ele. Eu mandei para ele 2 ou 3 semanas, eu mandei um vídeo para vocês, para saber, se você sabe, se você não sabe, se essa é uma coisa no seu filho para um filho? Eu ainda não viro um homem, assim que muitos jovens, como as filhos são profissionais. Então, você já sabe! Agora eu quero dizer uma coisa que é claro que o filho de Deus tem seu filho, porque o filho de Deus tem seu filho, mas o filho de Deus tem um jovem caro! O nosso pai fala tudo tudo! Olha como o que eu entendi, ele levou o texto, ele disse um ou dois vezes, Xe vai ficar o meu fundo pelaなら onde teremosty. Qasy agora?! Pois mesmo, esse o ganho dadu. Vocês estão tentando chegar na oil. Vocês passam fazendo a energia. E vocês passam emulation dos tamanhos Щ1 finden seus barnes. Sóacey вы deixam CHARO, R welisados. Vocês passam bênção de Vezruta. Vocês passaram por lá. Vocês correram aqui no shopping DAVID? Eles disseram por aí. Nós falamos de próprio dinheiro. 8 dias emka 받直接ia... E eu não entendi que eu não entendi nada de nada, mas eu não entendi nada de nada. Ou você não entendi nada. Ele sempre rechtive. Eu estava trumando dois todos lá. Eu entendi nesse bucho. É o que ele está dentro. É o que ela quer dar. Eu entendi muito nome. Foi o que ele tinha. Ela é um-fajor e, então pessoalmente, colocaram tudo para um dia, e a gente tinha que irá... Ela conseguiu fazer um grafologo, eu não conseguia, ela conseguiu fazer um momento, é o que ele conseguiu. Ela não conseguiu até você, ela conseguiu sair tudo assim, ela conseguiu fazer um grafologo, eu consegui escrever. Ela conseguiu fazer algo aí? Ela conseguiu... quando eu fiz o meu nome, eu não fiz o que eu fiz, eu fiz o que eu fiz. No final do péssico, eu já falo com a feita, eu falo até que eu fui para o meu nome, eu fui para o meu nome, e eu fiz o sombra de um sombra, eu fiz o sombra de um sombra de um sombra de um sombra, e o sombra de um sombra de um sombra, Mas nesse sentido, o que é o que é necessário, o que é possível ver com este lugar, ou que é trabalhado... Nós não fomos rápidos, nós fomos juntos e feitos dessa igreja, eles são muito rápidos, nós fomos feitos, nós fomos com a sua alma, nós fomos sem conceito, nós fomos pequenos, nós não fomos feitos. Nós não fomos feitos. Nós fomos e falamos, nós fomos feitos, nós fomos feitos com a minha igreja. Nós fomos feitos, nós fomos feitos, Não se torna a minha palavra na Taos. A Taos lembrou a blood. O que é a gente que fala que não é muito bonito e o cristão, ainda não falta mais do que ele responde a nós. E por isso... E a irmã tem um novo que diz que não tinha falado. Existe apenas a Rfinden. Mas assim... Então... E seria um que eles falaram também... Eles falaram sem segurança. Não é um que os outros têm uma intenção. e como a gente não sabe o que é um problema de contínuo. mas a gente sabe isso é um problema, isso é um problema. A gente sabe o que é o que é a vida. É a vida. É a vida. Então a gente trabalha com o que tá no sítio, com o que é o poder. Você diz que o que há o que é, não tem que fazer dinheiro. Mas eu devo fazer isso, eu devo fazer isso. mas inclusive diria que se sabe sobre todos os pontosinhos de crecimento o mesmo ver o livro aqui, você vê o livro no meu livro na verdade, vale o tempo está ouvindo olha o livro T geçe o livro pelo livro vocês examines o livro o livro é algo bom temos o livro temos o livro E todos mas o que você quer dizer, o que você quer dizer? Quando você está no milhares, você não quer dizer que é do balaço? Porque o que você não quer dizer? Oبim, o que você vê tem um balaço de 중 3 e 3. Onde você pode indicar que você não está com a lima, mas é isso aí. O balaço de uma balaço de baixo. O balaço de baixo. O instruments são. O bom. Então, vamos ver o que vocês precisam fazer. e também o mesmo que seja o nosso pai, nós lésimos mais uma vez que os outros se tratam de um filho nós mas o povo o povo Então quando a gente se senta a péssitra, eles me dizem que eu estou perguntando mas eu vou mostrar um pouco mais para o site, mas eu não sei, eu não sei, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, como... O que eles falam do primeiro, o Rambam do Pasquinha, é o primeiro que nós sabemos, mas não tem que estar com a péssac, mas é muito tempo nós que nós falamos em cembeira, se ele dizem que o Sérgio Pessoal, A mensagem do Senhor Jesus Com um dois escutores como atuação O Senhor Jesus 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 Eu vou perguntar o que você está aqui Agora, vou perguntar? Váldo! 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 Amém.